e bom dia meu amor tudo bem Deus te abençoe Deus te guarda o nome de Jesus você uma besta tá deixa a pessoa grandemente ter muita saúde e muita sabedoria tá bom Deus a pessoa e seu dia dia minha vida você é tudo pra mim priorizar o que é de verdade valorizar antes que seja tarde tudo muda tudo passa tudo acaba menos um amor da sua mãe priorizar o que é de verdade valorizar antes que seja tarde Tudo muda, tudo passa, tudo acaba Menos o amor da sua mãe Sempre que eu saio pela madrugada Ela tá em casa orando por mim Pra Deus me guardar e não acontecer nada Ela tá em casa orando por mim Enquanto inimigos querem me ver mal Ela tá em casa orando por mim E cada oração me conduziu até aqui Oh mãe, se eu tivesse escutado Cada conselho que a senhora me deu De coração, eu teria evitado Tristeza, decepção, mas não Eu sou teimoso demais pra escutar Tive que quebrar a cara pra ver Que melhor que me frustrar É escutar você Lembra aquelas amizades lá Você disse eles não querem seu bem A senhora tava certa, mãe E sobre aquelas grupos tava certa também Filho, você tá no estúdio? Tá aqui em São Paulo? É... Se você... Você quer vir dormir aqui em casa? Filho, eu não entendi direito É hoje você vai passar no SBT? Sim, sua falta Quando era sua festa eu vi eles aqui Quando era loucura eu vi eles aqui E quando eu precisei eu também vi Sumi um por um É conselho de mãe É aviso de Deus Eu vou brindar o champanhe Pela mãe que Deus me deu Minha coroa Eu vou te coroar Vou te pôr numa mansão Você nunca mais vai trabalhar Nunca mais vai trabalhar Nunca mais vai se humilhar Me perdoa mais Eu já te fiz chorar Sei que eu não sou perfeito Mas eu vou te orgulhar Eu prometo te orgulhar Só de alegria que a senhora vai chorar Minha rainha Minha velhinha Meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha Minha velhinha Meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha Minha velhinha Meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha Minha rainha, minha rainha, meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha, minha rainha, meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar